cara não cara eu tava me curando porra mas porra a w check nossa ele bateu a cara na parede me cura aqui traga só 9-9 caraga mano cura o meu pau o meu pau o meu pau eu to mend o demorist ta troll hein ai 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 não sim não eu vou pro outro ta aberto o outro não o demorist tava cora ta abrindo ele ficou lá ele ficou lá relaxa eu tenho wake up, resilience nossa e ai Bajoke que não é isso faz mano tem match for this tem match for this ta open ta open pode vir é console esse cara eu corro ele vai me do u elefante sai cuidado ai pra você não ser arremessado na parede olha eu buguei pra caralho mano meu exisão cara quase que deu um skip cara quase que deu um skip é que ele te giva não é esse é dom do zói morri mano tu caiu tá vou tornei alguma coisa que eu te tampa o bagulho do zói mano é bom com redon nossa nice não sei o que ele fez mas deu certo dá um redon e isso é invisível por ai vei impossível geomancia tem um dh mano lá pro set nossa ele veio no pen res oito e eu vou trocar de set poxa ele levantou voo aqui mano eu to com um remake caralho ele fez um bagulho muito rolinho mano fez voo se quiser me deixar 9 e 9 você não ta com bagulho? não nossa pior que não tinha nem o que fazer eu vi hein porque da altura que ele tacou mesmo se eu agachasse pegar pen res no demo Tinder é 2 e 1 e esse aqui ah esse aqui é do bagulho não é vou manter check então vou pegar um aqui mano socorro que porra é essa caralho eu não sabia disso mano pra ajudar o demo Tinder vai ajudar o demo Tinder manteve 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 to chegando se quiser esperar pra eu tankar eu tenho a DRAM to aqui no 9 mano to chegando é um acho um portão ai o pop só gira mano só gira que eu chego acho que é um portão 3, outro eu não sei onde é eu tenho mais uma daqui pera, cadê os portão? 9 e portão 7 traveiro manter essa parte aqui que ela é de safe eu vou abrir 7 hein eu vou abrir 9 eu to aqui já vande vou tankar pro demolition então o base é cheque? é cheguei pra tankar meu deus não 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 meu deus oxi cara levantou o voo aqui volta 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 caralho velho que mira é da parede nossa nossa ele quis pegar hit não pegou nossa não deu angles vamos tentar tankar pra ele ninguém caia o que é que é o ponto branco no mapa que eu tô vendo lá em baixo eu tô com essa porra eu tô com o que é que a gente joga no tigrinho não vou jogar cara o viseira já caiu na tentação aí mano viseira tá ali apostando assim tá acontecendo vou ficar aqui é meu spot sim eu vou tomar esse vídeo cara esse minha avó vence aqui ela infarta é o que vem em mim de novo e aí a minha ciba não geme não foi eu fui até o jeans do corrupt ficou Pega meu kit, pega meu kit, mano. Eu pego, eu pego. Minha lanterna morreu. Ela voltou, ela voltou. Eu vou pegar a pallet. Eu dropei essa pallet aqui, mano. Cadê ela? Não sei, mano. Foi por dentro. Dentro da main, dentro da main. Ah, foi com você. Esperou ficar lento, tô na pallet. Tô longe. Meu Deus! Puxa. Pegou, pegou, pegou. Não, não. Ih, Wand, cuidado. Mais um aí, cê toma. É. Ué. 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 Ah, quem tá dando no drone? Ué. Ah, boneco de merda, velho. Ah, Bojack, vai lá. Eu caio, mano. Eu acho. Vou levantar o demolish. Ah, não vou, não. Não cai, não é, não. Perdeu o skin. Passa lá, Bojack, passa lá, passa lá. Ih, eu dei o skin. Cadê ela? Morreu. Tá comigo na main. Hein? Ué, o que ela fez? Pula a janela. E aí, quando que eles vão diminuir o hindred da Adriana, mano? Passei pra... Ué, você vai jogar no modo hard, eu vou dar speed pra ela. É, meu, mano. O pallet. Passei. Ah, achei que estava aqui. Quando você falou que ia dar speed pra ela. Não. Eu tô na check, mano. Vixe, eu acho que é base, velho. Puxa. Bola perdida. Que isso, mano? Ah, o gancho é aqui. Puta que pariu. Então as adrenas, realmente, não pensa. Puxa. Aqui eu corei o demo, hein? Ah. Puxa. 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 O famoso taca e espera. Corta check. É o tic-taca do World of War. 7 check, mano. Vocês estão abrindo check? Yes. Dá W aí pra check. Vou dar meu kit pra check. Não. Dá meu kit foda. Mano, você veio com intenção de perder ele. Então não vou te dar o kit. Não, mano. Eu não tenho intenção de perder ele. Eu tenho que me curar, né, porra? Caralho, vi o plano. Qual é o plano? Ah, o demo está machucado, mano. Não! 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 Mentira! Mentira! Que humilhação! Meu Deus! Meu Deus! Não é possível. Mano, o demonístico acabou com a vida do Adriano. O demonístico tirou a parede. Porque eu estou por uma opção. É um eu levo. É isso aí. O demonístico tem um DH. Que bagulha. A charonne tinha pra ter visto. Pra fazer barulho, não. Pra comer. Olha pra... Ouuuh. Mano, eu tô... Deixa eu ver. É durma assim, também. Ouuuh. Mano, eu juro. Vai ser um zumbido do redor, mano. Tem lá pra passar da delito, mano. Ah, GG. Ela achou meu G99, mano. Ela guivou todo mundo na minha imbius pra vir na merda do meu G99, mano. Onde é que você vem aí? É sete. Na Shrek. Falhaçada. É sete? Vou meter meu pé daqui, vou tomar o Vitinho pra me, tá? Ok? Uau! Ele queima, porra! Se o Shrek é 1, eu tô 15. Eu fiquei com o Vitinho uns 10 minutos ali até ela puxar, mano. Na verdade, ela não puxou, eu caí nenhuma. Que isso? Ela me achou, velho. Ela tá com você. Como é que ela sabia que tava aqui? Ué, qual foi você, mano? Dracarys não vem? Mano, o Dracarys deu o Sedex no G99, mano. Sedex, cara. Sedex, é... Só tem. Tem um... Tem um... Emolix, eu giro a árvore. Ela tá... Ai, Vitinho! Tá longe? Relaxa, mano. Vou acertar todas as breaks. Ah, valeu, Borjaqui. Ela tem tradseal, vagabunda. Virei. Tinha. Pra ver ela, pra ver ela. Vai, 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 vai. Beleza. Também hit os caras que ficaram ali. Meu Demolition tem de elemental, mano. Quer forçar alguma coisa? Oxi! Fica bem atento a derrubar a Orton. Eu vou lá pro 7. Que isso? Tá quente, tá Play 1, mano. Que porra é essa? Sim, Play, o Demolition falou isso também. Pra mim tá normal, velho. Vou resetar com vocês, hein. Play 1. Tô indo resetar com vocês. Que porra é essa, cara? A Kate tá... Calma aí, aponta. Aponta aí. Deixa eu ver a Kate Play 1. Aponta. Olha lá. Isso aqui tá raro, cara. Que me ajuda. A Kate dele tá Play 1 pra mim também, mano. Calma aí. Quando você parar de curar, fica parado. Eu Demolition lá em pânico morrer da gente aqui. Vamos lá. O seu filho está parado. Fica parado, está parado. Fica parado. Tá, tá, tá. Tá, tá. Uma nota aqui. Calma aí, dacas. Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem, 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 vem. Nossa, eu vou morrer, né? Ah, não, ficou não. Eu odeio Lio. Então... Fudeu. Alguém toma hit, alguém toma hit de propósito, toma hit de propósito. Vem, vem, só dá... Mais. Mais. Rapaziada pensou agora aqui. Pensou. Que porra é isso? Fonte, na minha tela você também tava assim, amigo. Não, o print dos caras ficou muito bom, mano. Que porra é essa? Dois polígonos, foda-se.